Olá! Sejam bem-vindos a mais um A Vida e Um Corre. Eu sou o Rafa. Eu sou a Dan. E hoje a gente vai trazer pra vocês mais informações atualizadas sobre o coronavírus. O como foi essa última semana aqui na Itália e principalmente no Verto, que a gente tem passado. Sim, muita gente... a gente fez uma pesquisinha no Instagram e aí muita gente quis saber das atualizações. A gente falou, até perguntou, né, será que não vai ficar repetitivo? Não, mas porque cada dia tá mudando e tem uma coisa, muita coisa muito nova, né? Então, bora lá começar. Até então foram diagnosticados 1.537 casos aqui na Itália, sendo 263 aqui no Vêneto e sendo 72 aqui na província de Treviso, que é onde nós moramos. As pessoas que se recuperaram foram 83 e 34 pessoas falecidas. 140 na terapia intensiva e foram mais de 21 mil tampones feitos na Itália. É, uma coisa que a gente tava vendo também é que eles dividiram pra ficar mais fácil, porque assim, já saíram... é o terceiro decreto que saiu ontem. Então eles separaram as áreas por área amarela, área vermelha e a região geral da Itália. Então a área vermelha é a área que mais tá afetada, né, como a gente já sabe aí, a Lombardia. Sim. O Vêneto como segundo lugar e aí a Itália aí tá se espalhando um pouquinho de caso em cada lugar. Nápoles, tem um pouco de Friulha, Venecia e Júlia, tem vários lugares pra começar. Lembrando que nas zonas rossas ou zonas vermelhas, como a Dan falou, continuam fechados. Igrejas, escolas, museus, palestras, academia, tudo fica fechado. Piscina, então tudo que pode ser evitado de aglomeração de pessoas vai ser evitado. Inclusive a gente tava vendo no jornal, são serviços não pagos, que eles tão, por exemplo, levando alimentação, tudo que as pessoas precisam. Então eles vão tudo mascarado até as casas levar. Isso é a Proteção TV, ele que está fazendo isso. Ele que está fazendo esse serviço de levar a compra até as casas das pessoas. Então a pessoa ali que fala, eu preciso de papel higiênico, produto de limpeza, produto de higiene pessoal, eles fazem e levam pra pessoa. Já na região aqui da Zona Amarela, que seria a região do Vêneto onde nós moramos, as coisas ficam mais ou menos iguais, tá, do que semana passada. Na verdade, prorrogou uma semana sem aula, então escolas, universidades são fechadas até dia 8, até um novo decreto, tá, que tá tudo também vendo, né, os contados e tal. Estão mudando muito. Igrejas vão abrir, mas com, eles vão ter que marcar os lugares, ou seja, com a medida de segurança entre uma pessoa e outra. Bares, discotecas fechadas, tá, não pode abrir, porque é muita aglomeração. Por exemplo, restaurantes e tal podem abrir, porém a mesma coisa, é serviço na mesa. Então não é no balcão, a distância de segurança. Então aqui é um pouquinho menos rigoroso do que a Zona Vermelha, que já tá um absurdo, né. Sim, e também lembrando dessas Zonas Vermelhas de comunes que foram, ou cidades que foram fechadas e não podem entrar e sair, foram encontrados 18 casos de pessoas que saíram simplesmente e foram pra uma cidade vizinha pra visitar parentes, violando o decreto de estar dentro de casa, estar dentro do comune e, infelizmente, está acontecendo isso. Então, assim, as pessoas estão numa situação onde querem sair, porém não se pode sair, mas ainda assim estão saindo, infelizmente. Então, corre o risco ainda de o contágio continuar. Tá meio que sob o controle, né, porque eles estão pegando pesado, enfim. Outra coisa, voo, a Turquia fechou com a Itália, né. Turquia fechou, a Turkish Airlines não está fazendo voos com a Itália até a segunda ordem, a America Airlines fechou com Milão até abril. Porém, eles pediram assim pra evitar o voo pra Itália em geral, né. E a Delta? E a Delta também fechou com Milão, não chega e não vai, voo para Milão até dia 1º de maio. Então, essas foram as medidas tomadas para precaver também o contato com a Itália. Inclusive, teve um voo da American Airlines que estava vindo pra cá, metade dos passageiros já estavam dentro do avião, já tinham embarcado, e a outra metade foi impedida de embarcar. Eles fizeram todo mundo descer e falaram, vocês não vão, porque a gente está bloqueando os voos para a Itália, vocês não podem ir mais. Vamos disponibilizar outro voo, vai na Itália, ela que está fazendo esse percurso. A própria Itália, né. A própria Itália está resolvendo isso. É uma outra coisa agora, falando do que a gente está passando aqui, né. Por exemplo, agora a gente foi numa lojinha que são dos chineses daqui, e eles estão todos usando máscara, eles escreveram na porta que todos os funcionários, por questão de segurança, estão usando máscara. É complicado que assim, muita gente deixou de frequentar em esse tipo de lugar, não só esse, mas em restaurante geral, tanto é que o governador aqui do Vêneto, ele falou, eu não proibi ninguém de não sair de casa, eu não proibi ninguém de andar, de pegar transporte e tal, porque está muita coisa vazia, porque fez um alarmismo muito grande, né. Quando saíram as notícias, foi uma coisa absurda, aquilo que a gente já falou no outro vídeo. Sim. De mercado, falamos no Instagram. Mercado, sem farinha, sem macarrão. E agora localizou, né. E querendo ou não, era quarta-feira a gente foi no mercado de não, que já estava tudo normal. De domingo pra quarta-feira já tinha tudo se normalizado. Foi realmente uma grande histeria justificada, porque é uma nova doença, é um novo vírus. Ah, é só uma gripe? Não sabemos. Então tem que ser tratada assim com cautela. Sem histeria, sem alarmismo, porém com precaução e cautela. Dizem que desde a segunda metade de janeiro está circulando o vírus, mas provavelmente já desde antes, até mesmo por conta da quantidade elevada de contágio. Não dá pra você ter uma noção precisa de quando. Algumas empresas também tomaram medidas como uma empresa de 200 funcionários, 30 estão trabalhando fisicamente na empresa, e 170 estão trabalhando em casa, chamado smart working, que é através do computador. disseram, inclusive, que tiveram um aumento na eficácia dos trabalhadores, dos funcionários, então às vezes até algo positivo está saindo dessa reclusão das pessoas. Interessante. Inclusive, vale lembrar também que as escolas também estão fazendo isso. Sim. Professores estão fazendo todo o material por tablet, por computador, videochamada com os alunos, então não é que está super perdendo aula. Inclusive, o governador falou que se for necessário também aumentar a carga horária, até o final do ano vai aumentar, mas de qualquer maneira eles estão tendo aula ainda. Não foi parado, foi parado o presencial. Mas por internet, atividades e tal, eles estão fazendo. Bom, no mais é isso, a gente meio que normalizou a nossa vida, a nossa rotina aqui por enquanto a gente sempre está atento, sempre tomando cuidado. Se surgir um novo decreto, a gente também fala aí com vocês, né, conforme for. Mas no mais, é mais isso, né? É mais isso, é aquilo. É vida que segue, sempre com cautela, com precaução. Inclusive, nós vimos que já começaram a aparecer casos no Brasil. Sempre é a mesma coisa de uma gripe normal. Lavar a mão, lavar o rosto, não coçar o olho, coçar a boca na rua, enfim. É a higiene básica, 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 para evitar uma gripe. Não se sabe quem está com o que está. Então a gente tem que se preparar. Principalmente sem sintomas, né? Principalmente sem sintomas. Que é o principal horror dessa... O perigo. O principal perigo dessa nova gripe que está chegando aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o... Boa semana a todos e até a próxima. Até a próxima.